E aí perfumosos, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser rotina de dona de casa já amanheci o dia aí agarrado nessa pia de louça eu acordei 6 horas da manhã, fui fazer minha caminhada matinal que eu tô tentando fazer todos os dias que é muito importante cheguei em casa, era 7 e meia da manhã, minha pia tava transbordando de louça então eu preferi lavar a louça primeiro pra depois fazer o café da manhã e quando minha casa tá bagunçada, minha mente fica bagunçada, então eu não ia conseguir fazer um café da manhã nessa bagunça então eu preferi arrumar primeiro a casa pra depois fazer o café da manhã e nesse dia eu tava disposta a ser produtiva, então eu preferi lavar logo a louça pra deixar tudo aí arrumadinho eu comecei o vídeo e nem me apresentei pra vocês, vou me apresentar agora, gente meu nome é Daniele, eu tenho 22 anos, sou casada, faço faculdade e trabalho em 3 empregos, gente isso mesmo, eu trabalho em 3 empregos, eu faço faxina durante o dia e durante a noite eu trabalho numa escola de segunda a sexta, gente entro 7 da noite e saio às 10 e o meu terceiro trabalho é gravar vídeo pra internet, que eu gravo aqui pra vocês e é meu trabalho preferido, gente, que eu amo de paixão, é gravar conteúdo e se você gosta desse tipo de conteúdo, de dona de casa, compra do mês, organização já te convida a se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho, curtir o vídeo que é muito importante raipar o vídeo que é uma nova função que tem aí no YouTube, é muito importante também então você faça, comentar e compartilhar pra quem gosta desse tipo de conteúdo assim como você pra fazer isso é muito fácil, não vai tomar muito o seu tempo e é totalmente de graça e vai tá me ajudando bastante, então faça aí e a coisa que eu mais faço aqui em casa é lavar louça, gente aqui em casa acumula louça com muita facilidade e toda hora eu tenho que tá lavando pra pia não transbordar de louça me fala aí nos comentários qual é o serviço de casa que mais rende aí na sua casa porque aqui, gente, sem dúvida nenhuma é a louça e aí na casa de vocês, qual é o serviço de casa que mais rende que eu quero muito saber me diga aqui nos comentários e minha felicidade é quando essa pia tá desse jeito aí, gente, vazia na hora que eu tô limpando ela, me dá uma paz assim no meu coração que eu não sei explicar pra vocês quando eu terminei de lavar a louça, eu aproveitei que eu tava com sangue quente e já dei uma organizada boa aí na cozinha passei um pano no armário pelo lado de fora pra limpar direitinho ficar bem limpinho, tirar a marca de dedo também aproveitei pra limpar o fogão passei uma vassoura na cozinha, enchi as garrafas de água que tava vazia e aí Tchau, tchau. 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 pra fazer, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como é que tá a casa, meu Deus gente, não parece que eu arrumei essa casa de manhã quem assistiu o vídeo aí, viu que eu arrumei a casa, limpei fogão, lavei louça passei uma vassoura na casa e olha só a situação dessa casa gente, um monte de louça suja pra ser lavada o chão tá imundo, ó gente esse chão tá muito sujo, olha tem lixo pra tirar também que tá cheio e passo um carro de som bem agora, tomara que não dê direito autoral então gente, a casa tá bem bagunçada mesmo, tá precisando de uma limpeza boa e eu só tenho uma hora pra organizar essa casa gente, então assim, vou correr bastante aqui pra dar tempo de fazer tudo pra mim conseguir tomar um banho lavar meu cabelo e ir pra escola trabalhar a vida da dona de casa não é fácil vou começar logo aqui, ó, metendo a mão na massa e lavando essa louça can we work it out only time will tell it's gonna take a lot cause we've been through hell I can't be without you I've tried and I've failed so can we work it out only time will tell why do you, why do you, why do you keep telling me nothing but I know all your flaws, at least they say something still I try to connect with you through your eyes your eyes what is on your mind what is on your mind I think it's time to speak I have crossed the line but no, not just me I'm feeling something that goes beyond us 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 can we work it out only time will tell it's gonna take a lot it's gonna take a lot cause we've been through hell it's gonna take a lot cause we've been through hell to keep it looking through hell to if you need a what do you, why 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 do you, why, do you yummy Vamos lá. No, I know what is on your mind. I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Oh, oh, oh. And it's time to work. And it's it, guys. Here in the lavanderia, it's even organized. There's no problem. It's just there in the house. Now I'm going to wash this rosa mine here. Here, oh. And I'm going to wash this rosa mine here. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs. Hiding all my roads to you. Oh. Oh, oh. And if I fight. Will I come to life? Calling for all your light. Giving all my heart to you. Oh, oh. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh, oh. Oh, oh. I'm going to go off. engraçada, sabe? Tinha arrumado as cobertas, mas ainda não tava do jeitinho que eu gosto. Eu gosto desse jeito aqui, ó, gente. E é isso, gente. Ainda bem que eu consegui arrumar essa casa em uma hora. Agora eu vou lavar meu cabelo, porque assim, tá fora de condições, viu, gente? E ainda tem gente que fala aí nos comentários que eu não faço nada, né? Imagina se eu fizesse. Eu fiz esse tanto de coisa, não dei conta, gente? Gente, imagina se eu passasse o dia todo deitada, né? Como o povo fala que eu sou preguiçosa, mas é isso, né, gente? Vocês viram aí como é que é a casa. Eu faço agora, penso que não, já tá suja tudo de novo. Eu nem vou gravar pra vocês me arrumando pra ir trabalhar, porque, gente, eu tô na correria aqui. Vou correr, tomar um banho, lavar o cabelo, vestir uma roupa e correr pra escola pra trabalhar. Porque hoje tenho que imprimir atividade, fazer um monte de coisa, então assim, não tem como gravar muito corrido. E amanhã eu vou fazer faxina, gente. Eu vou fazer faxina durante o dia e à noite eu vou pra escola e é bem cansativo, bem puxado. Mas faz parte, né, gente? A gente tem que trabalhar pra ter o dinheirinho da gente, então é puxado mesmo. E pra quem me perguntou, eu continuo fazendo faculdade, continuo trabalhando na escola e fazendo faxina. E ainda gravo vídeo aqui pra vocês. É bem correria mesmo, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz com muito amor e carinho pra vocês. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!